E aí, garota. É, sou eu. E esperava outra pessoa. Ah, ok. Não, eu... Eu vim passar aqui porque... Não que eu fiquei preocupado, é que... Você não foi pra aula. E eu sei como você é dedicada e tudo mais. E você não ir pra aula quer dizer que aconteceu alguma coisa. Então eu só vim ver se tá bem. É meu papel como namorado. É o mínimo que eu posso fazer. Não ache isso fofo. Ah, anda logo. Me deixa entrar. Bom, e o que é que você tem? Dor de cabeça. Cólica. Entenda. Ok. Deita na cama que eu vou preparar alguma coisa pra você. Inclusive, você já devia estar deitado. É, eu sei que eu vim aqui pra te visitar e você teve que levantar. Mas independente disso. Agora vai lá e descansa. Daqui a pouco eu volto com seu chá. Bom, aqui está. Ó. Opa, desculpa. Pronto. Pode tomar. Ah, cuidado que tá quente. Isso. Bem devagar. E aí? E o que achou? É claro que tá bom. Qualquer um sabe fazer um chá. E o quê? Beca. O que você achou que eu não sabia fazer um chá? Isso é o mínimo. Ok, ok. E agora, só bebe isso. Pra eu poder guardar a xícara. É, tem que beber rápido. Senão perde o efeito. Isso. Toma tudinho. Boa, garota. Agora me dá. Isso. Bom, eu peguei... Uma bolsa de água quente. Porque você tá com cólica, né? E eu peguei... Aqui. Uns doces pra você. É, eu sei que... Sei lá. Deve ajudar. Eu não faço ideia como cuidar de gente assim. Mas... Eu li em algum lugar que... É bom você... Fazer com que a pessoa se sinta... Mimada. Então... É isso que eu tô fazendo. Te mimando. Embora isso seja um saco... Eu podia tá fazendo outra coisa, mas não. Eu tô aqui cuidando de você. Beca. É claro que não. É claro que... É claro que eu não gostaria de estar em outro lugar agora. É que... Eu não queria que você estivesse mal. Entendeu? Você interpreta o que eu falo de uma maneira tão errada. Idiota. Enfim. Agora eu acho melhor você dormir. Pra... Você conseguir... O quê? Você tá com fome. Ah, ok. O que é que você quer comer? Ah, uma pizza. Você deve estar sonhando que eu vou te dar pizza. Você acabou de falar que tá doente. Eu tô te dando chá. Eu tô cuidando de você. E você quer pizza? Não. Eu vou fazer alguma sopa. Pra você melhorar. Ok? Nada de pizza. Ah, eu tô indo lá então. Eu já volto com a sopa. Ok? Oi, oi, oi. O que é que você quer dizer com isso? Você quer que... Eu deite com você. Mas... E se eu acabar... Pegando nessa doença que você tá? Eu não sei. Não, não. Não é que eu não queira. É que... Ah, ok, ok. Eu deito. Mas é rapidinho. Só até você pegar no sono, tá? Ok. Pronto. Agora eu tô de seu lado. Era isso que você queria? Bec. Por mais que não pareça. Eu te amo, tá? E eu me importo com você. Eu tenho esse jeito que... Pode transparecer outra coisa que... Eu tô irritando alguma coisa. Mas você... Melhora muito o meu dia. E eu quero ver você bem. Eu só fico... Incomodado. Quando você não tá legal. Entende? Ok. Agora vamos parar de falar sobre isso. Eu quero que você... Feche os olhos. E descanse. Ok. Vai, vai. Fecha o olho. Eu vou ficar... Até você pegar no sono. Ok? Eu tô aqui. Isso. Dorme bem. Eu tô aqui. Eu tô aqui. E aí... Eu tô aqui. Obrigado.